Música Salve, salve você assinante da TV Cabo Mix Este é o seu informativo canal 10 E essas são as manchetes desta segunda-feira Hoje dia 12 de fevereiro de 2018 Escolas de tempo integral Olha como oferecer aulas de teatro Você também confere Fernandópolis desenvolve projeto para implantação do INSS digital Clube oferece dias de lazer a servidores municipais Comerciante foge após agredir e ameaçar advogados Homem desaparece e família descobre que ele está preso Você também confere nesta edição A doutora Natália Argentão com o quadro falando com a doutora Tudo isso e muito mais em minutinhos aqui no seu informativo canal 10 Polesporte A mais bonita e com o maior estoque de toda a região Sempre com o melhor atendimento para você Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos é com a Polesporte Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos, troféus e tudo o que você precisa para o seu esporte favorito Na Polesporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamento de toda a região Polesporte na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis Aqui você encontra produtos e qualidade para que você melhore ainda mais o seu desempenho esportivo e qualidade de vida Ligue já e compre seu material esportivo na Polesporte Fone 3463 9001 Polesporte, a melhor loja de produtos esportivos da região Para Polesporte, seu esporte é nossa paixão Supermercados Pessoto Pessoto Flex na Avenida dos Arnaldos Pessoto da Quadro Antônio Brandini E Pessoto Extra no CDH São três supermercados para melhor atender Extra qualidade no atendimento diferenciado Flexibilidade no pagamento E tudo para fazer você muito mais feliz Preços baixos todos os dias Açougue, mercearia, padaria, feirinha, restaurante e cafeteria Pessoto, sempre com o que há de melhor para você No Pessoto Flex, Pessoto Extra e Pessoto da Quadro Antônio Brandini Você compra muito mais Sabe por quê? Porque barato é aqui Supermercados Pessoto Quando você pensa em posto de combustíveis Você pensa posto Boa Vista Pradição Qualidade E atendimento de primeira Gasolina, etanol e diesel com a qualidade Ipiranga Posto Boa Vista tem loja de conveniência 24 horas Na Avenida Ângelo Del Brasi, 57 Posto Boa Vista, o seu carro agradece Autoposto Boa Vista, o melhor caminho é aqui A Casa de Carnes do Pardal Só trabalha com carnes inspecionadas e selecionadas Para sua segurança e para o seu paladar mais requintado Temos bebidas, carvão para churrasco e mercearia Venha conhecer Nossa Linguiça Cuiabana Casa de Carnes do Pardal Na Rua Pernambuco, 3630 Como que vamos cantar? Telefone 3442-3141 Em Fernandópolis Casa de Carnes do Pardal A melhor da região Quem fala é o churrasqueiro Casa de Carnes do Pardal Precisando de dinheiro? Fácil e rápido? RealCred Venha para a RealCred Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS Na RealCred você tem crédito consignado com a melhor taxa E fique atento na dica que a RealCred vai te dar Se você vai reformar, construir ou comprar Não compre a prazo não Compre à vista com o crédito consignado do INSS da RealCred Assim você fará o melhor negócio Confira os planos de crédito consignado do INSS Que a RealCred tem para você E também com financiamento e refinanciamento de carros, motos e caminhões É rápido, é fácil, é RealCred Avenida Newton Terra Verde, 989 do Centro RealCred Big 173463-3291 RealCred, desde 2003 com você Na churrascaria Boa Vista, você tem o melhor rodízio de toda a região Há 26 anos atendendo e atendendo bem Com ambiente climatizado, as melhores carnes Acompanhado de buffet de saladas, pratos quentes, guarnições diversas E também com o melhor marmitex da cidade Além do rodízio, você tem aquela bebida geladinha E agora, a churrascaria Boa Vista vai até você com mais uma grande novidade Buffê completo com rodízio para sua festa de aniversário Casamento, confraternização de empresa e eventos em geral O melhor rodízio da região na sua casa, no salão ou na chácara Ligue Farico Álvaro Zonta 17997679628 Ou na Avenida Ângelo Del Grossi, número 73, na Boa Vista Churrascaria Boa Vista O melhor rodízio é aqui Mas aí você fica torturando, né? Você passa a propaganda da churrascaria Boa Vista Na hora que a gente está com fome Está quase na hora do almoço E como é que fica, né? Bom, então você anotou os telefones aí, ó Pode ligar lá, né? Pegar aquele seu marmitex, não é isso? Está uma delícia Como é que é o Zonta, né? O Zonta Ele vai servir você com aquela comida da melhor qualidade 26 anos de tradição em Fernando Você vai esperar o quê? Só coisa boa, né? Então, parabéns à Churrascaria Boa Vista A nova parceira aqui do nosso Canal 10 Hein? Obrigado por isso, meu canal Hein? Claro, a gente agradece Pelo acreditar no trabalho aqui do Canal 10 A Churrascaria Boa Vista Nossa nova parceira Aqui no nosso informativo Canal 10 E a gente começa Agradecendo a você que está me sintonizando Neste exato momento No Facebook Muito obrigado pela sua audiência E no Facebook neste momento Também você que me acompanha Pelo canal10.com.br Você que me acompanha pelo Canal 10 Ferpa no YouTube E é claro, você que me acompanha pela TV Você é assinante da TV Cabo Mix O nosso informativo Canal 10 A cada dia que passa Ganha prestígio E ganha anunciantes mais Porque a gente faz um trabalho com todo carinho Para você, meu caro telespectador E internauta Bem, a primeira informação É que os órgãos municipais de Fernandópolis Encerraram, olha só Seus atendimentos Na sexta-feira, dia 9 Às 17 horas E retornam ao serviço Na quarta-feira de cinzas Portanto, depois de amanhã A partir do meio-dia A alteração no expediente Deve-se ao ponto facultativo De segunda-feira E ao feriado de carnaval Na terça-feira, 13 Serviços essenciais como UPA, unidade de pronto atendimento SAMU, serviço de atendimento móvel de urgência E coleta de lixo Funcionam normalmente Durante esses dias A mudança no expediente Está disposta na lei 4.029 De 7 de dezembro de 2012 Portanto, esses órgãos todos Que eu citei aí Vai voltar na próxima Quarta-feira de cinza Portanto, eles têm hoje Desde sexta-feira, né Das 5 horas Estão aí de boa E vão voltar na quarta-feira de cinza A partir do meio-dia Eu parei Vamos ver Eu não sou funcionário do município Mas sou funcionário do estado Eu parei Sexta-feira Na escola, né 9h30 da noite E agora Vou retornar na escola Na quarta-feira Porque também É dia de planejamento Mas eu não parei Aqui como canal 10 Eu não parei com o pessoal do flex Eu não parei com a feira livre Quer dizer, eu não paro nunca Enfim A vida é realmente bastante puxada Mas a gente deseja Aos funcionários municipais Que descansem Aproveitem bem o carnaval Sempre a gente te recomenda Sem excesso Porque hoje é segunda-feira O pessoal lá do Rio de Janeiro Já está preparando aí Os desfiles das escolas de samba Que foi essa noite E agora Hoje, segunda-feira É o dia Grande decisão Das escolas de samba Do Rio de Janeiro O pessoal de São Paulo Desfilou na sexta e no sábado E o Zé Amaral Com certeza Estava lá no Sambódromo Né Zé? Aí em São Paulo E agora O Mark Neto Deve estar no Sambódromo Aí no Rio de Janeiro Fazendo aquela festa Aquela alegria Porque você é um carioca da gema E o Zé Amaral É um paulistano de mão cheia Que nos acompanha Né? Com toda essa concorrência Eles nos acompanham aí Na cidade de São Paulo E também do Rio de Janeiro O Du, né? O Du também que está nos acompanhando Lá em Carapicuíbalodô Um grande abraço pra você, hein? Bem, vamos começando agora Com a segunda informação Olha, as escolas de tempo integral Da Prefeitura de Fernandópolis Vão oferecer oficinas de teatro A partir deste semestre As aulas serão no período da tarde O período vespertino Com o professor Fábio Sanches A Rede Municipal de Educação de Fernandópolis Possui quatro escolas de tempo integral Sendo que as aulas são oferecidas No período matutino E as oficinas no vespertino Beneficiando cerca de 630 alunos Na EMF Alberto Senra A oficina de teatro Será de terça-feira Na escola João Garcia Andreão Na quarta-feira Na Pedro Malavase Quinta-feira E na EMF Melvin Jones Na sexta-feira As escolas de tempo integral Do Ensino Fundamental 1 Oferecem as oficinas de leitura E produção de texto Experiências matemáticas Linguagens artísticas e culturais Teatro, música e artesanato A qualidade de vida Esporte e cidadania Já no Ensino Fundamental 2 Olericultura Fruticultura Zootecnia Teatro Música Fanfarra e canto Expressão corporal Robótica Orientações de estudos Parabéns É o pessoal do município Que está proporcionando Uma educação de qualidade Sem dúvida alguma O teatro É uma das coisas Mais espetaculares Que uma criança Pode aprender Aí ele pode despertar A sensibilidade Eu me lembro muito bem Quando eu tinha Meus 21 anos Nós tínhamos uma modesta Companhia de teatro Lá em Porto Primavera Lá no distrito de Rosana Hoje distrito de Rosana Na época era distrito de Teodoro e Sampaio E nós fazíamos ali Algumas apresentações E eu fazia stand-up Vocês não podem acreditar Mas eu fazia isso Porque eu pra decorar Eu não sou muito bom não Mas eu fazia humor Eu e o meu escada Que era o menino Que trabalhava comigo E nós fazíamos humor Enquanto trocava-se o cenário Porque naquele tempo Nós não tínhamos aquele recurso Utilizamos um cinema Que estava desativado E fizemos uma modesta Companhia de teatro Eu imitava os grandes Personagens daquela época 88, 89 Era o Presidente Sarney Era o Clodovil Era o Silvio O Chacrinha Enfim Eu fazia um stand-up Eu escrevia Decorava o que eu escrevia Porque estava na minha cabeça Evidentemente Mas eu tinha dificuldade Em decorar o que os outros faziam Então Aliás eu sempre gostei De zelar pelos programas Que eu produzo Que eu acho muito melhor Mas enfim Eu gostava muito De fazer o teatro Uma coisa muito bacana Porque você sente o calor humano E o resultado é na hora Se a plateia gosta Ela ri Se não gosta Ela vê que você não está legal ali E parece que eu agradei muito Quando eu fazia teatro Quando a gente contava piadas E fazia stand-up Enquanto trocava-se os cenários E continuava o terceiro ato Da peça E o teatro é uma coisa muito bacana E a garotada Eu tenho certeza Que vai se envolver muito bem E vai fazer trabalhos muito bacanas Parabéns ao pessoal da Prefeitura Por essa ótima opção A inclusão da disciplina de teatro Também Nas escolas Isso é muito bom Isso é fundamental E toda cultura Porque cultura Não faz mal pra ninguém Bem Após o sucesso Da primeira etapa Realizada em setembro Do ano passado O Circuito Paulista De Esportes Para Deficientes Visuais Segue sua programação Segue sua programação em 2018 Criado para fomentar E desenvolver o esporte Para pessoas com deficiência visual No estado de São Paulo A segunda etapa do evento Será dividida em três datas No mês de março Com início no dia 3 A partir das 8 horas da manhã No CT Paralímpico Brasileiro Em São Paulo Entidades filiadas Tem até o dia 20 de fevereiro Para inscrever-se Nas primeiras quatro modalidades A serem disputadas Atletismo Futebol de cinco Natação E xadrez Nos dias 22 e 23 É a vez das entidades Não filiadas Preencherem o formulário Apenas para atletismo E natação De acordo com o número De vagas remanescentes Para efetuar a inscrição Basta acessar o site do projeto Que é o www.circuitofpdc.com.br A participação dos atletas Nesta competição É classificatória Para uma etapa Do circuito Loterias da Caixa E vale ressaltar Que pessoas com deficiência física Podem inscrever-se No atletismo E natação Nas demais modalidades As inscrições São exclusivamente Destinadas Aos deficientes visuais Viabilizado pela lei Paulista de Incentivo ao Esporte Por meio da Secretaria de Esporte Lazer e Juventude de São Paulo O Circuito Paulista de Esportes Para Deficientes Visuais Conta com o patrocínio Da Adit A Birla E World Brasil E Grupo Balminas E apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro O CPP O CPP Melhor dizendo E da Confederação Brasileira de Desportes Para Deficientes Visuais CBDV A Federação Paulista de Desportes Para Cegos FPDC É uma sociedade civil De caráter desportivo E paradesportivo Sem fins econômicos Fundada em 30 de outubro de 2004 Na cidade de Santo André No estado de São Paulo A FPDC Congrega as entidades Do estado Que trabalham Com o fomento Ou promoção de atividades Sendo então O órgão soberano Na gestão E diversas atividades No universo desportivo De São Paulo Circuito Paulista de Esportes Para Deficientes Visuais Incisões para a segunda etapa No dia 8 De 8 a 20 do mês de fevereiro Para entidades filiadas 22 e 23 Para entidades não filiadas Onde? No site www.circuitofpdc.org.br Com isso você vai Sem dúvida alguma Estar incluindo Cada vez mais O deficiente visual O que vai fazer Muito bem para ele Porque afinal de contas Como faz bem Para ele se sentir útil E mais do que isso Se sentir bem Eu acho que A palavra deficiente Deve ser saída A letra D Para ficar eficiente Todos nós Temos uma serventia Muito grande Nessa terra Nós não viemos aqui A passeio E muitos deles Já provaram isso No evento passado E agora vão continuar Provando Porque é uma coisa Maravilhosa Quando há a inclusão Quem dera No futuro muito próximo Todos As pessoas Com algum tipo De deficiência Estejam inclusas Para mostrar realmente Que eles tem capacidade Que eles sabem fazer E como sabem fazer Então vamos ter Essa consciência E vamos cada vez mais Olhar Não só para o visual Mas para todos Os deficientes Que se encontrarem Não só aqui em Fernandópolis Mas em qualquer lugar Onde o nosso programa Está chegando Que as pessoas Se conscientizem disso Olha o servidor Público municipal De Fernandópolis Pode aproveitar Um dia de lazer Com a sua família Gratuitamente Nos grandes lagos Termas Clube Em Santa Clara do Oeste A promoção É por tempo limitado Válida Até o dia 31 de março De 2018 Os interessados Devem entrar em contato Por meio do telefone 997822434 Com o Marcos Ou 996035721 Com a Mari O servidor Só terá direito Ao convite Com o agendamento Antecipado E desde que tenha Visitado o local Antes Após o agendamento Basta retirar os convites Na portaria do clube Um dos maiores complexos Turísticos do interior Do estado de São Paulo O Grandes Lagos Termas Está localizado No município de Santa Clara do Oeste Possui opções Para toda a família Restaurante Piscina com ondas Toboáguas Rio Lento Com visão privilegiada Dos três rios Rio Grande Paranaíba E Paraná Há também Os rios naturais Propícios Para a prática De esportes radicais E área de camping Com vestiário completo Aluguel de churrasqueiras E tendas Portanto Você tem aí Você que é servidor público Agora pode fazer aí A sua inscrição De uma forma rápida Para que muito em breve Até março Você tenha a oportunidade De levar a sua família A Santa Clara do Oeste No Termas de Lagos E vai se divertir Realmente Num clube gostoso Numa alegria Total Porque afinal de contas Quem é que não gosta De passar uma hora De lazer agradável Junto dos seus familiares Junto de pessoas bacanas Nadar Pescar Enfim Se divertir Saborear com pratos típicos Gostosos No restaurante Então Está em uma boa oportunidade Que a Prefeitura De Fernandópolis Está fornecendo Aos seus servidores públicos É muito bom Faz bem E eu tenho certeza De que muitos de vocês Poderão aproveitar Horas maravilhosas aí Para ter realmente Junto dos seus familiares Momentos maravilhosos Que vão fazer com que A cidade Proporçoe aos seus servidores Momento de paz De alegria É claro Para compensar O dia a dia Às vezes tão estressante Parabéns Ao pessoal da Prefeitura Olha A Unicamp Planeja expandir A aplicação do vestibular No estado de São Paulo E região nordeste Da edição De 2019 Segundo a comissão organizadora Da prova Convesti Este será O primeiro processo seletivo Em que a universidade Implementará Cotas étnicos Raciais E outras mudanças Como a criação De um vestibular Indígena Com o objetivo De elevar A inclusão social De acordo com a instituição Pelo menos uma capital Deve ser incluída Na lista Que já inclui Quatro metrópoles Entre elas Brasília No Distrito Federal E São Paulo Na capital O vestibular 2018 A Unicamp Também voltou A aplicar o exame Em Belo Horizonte Em Minas Gerais E Fortaleza No Ceará Onde foram registrados Desempenhos positivos Dos candidatos Afirma o coordenador Executivo da Convesti José Alves Freitas Neto Vamos avaliar o quadro Mas é muito provável Que nós tenhamos Pelo menos Mais uma capital A aplicação na prova Nas três capitais Fora de São Paulo Nos deu Um índice de convocados De 3,3% Se pensarmos Que 2,3% Destes Estão vindo Das duas novas Isso indica Que isso foi Uma decisão acertada E queremos buscar De fato Os melhores estudantes Onde quer que eles estejam Ressalta ela Segundo ele A Universidade Cogida Levar o vestibular Para o estado do Rio de Janeiro Mas a tendência É de que seja selecionada Uma nova capital Na região nordeste No Rio Há muitas universidades federais Então teríamos uma disputa Que talvez não seja Tão interessante Explica ele Por outro lado Destaca a Freitas Neto O número de municípios paulistas Deve subir Na relação A edição mais recente Teve 30 Além da capital Após a inclusão De Indaiatuba E Valinhos Talvez mais algumas cidades A gente pode falar Das áreas Onde nossa cobertura É pequena Como o noroeste paulista Fernandópolis Votuporanga É uma hipótese também Porque algumas pessoas Chegam a viajar Mais de 200 quilômetros Até o polo mais próximo Para fazer a prova E assim A universidade Também consegue Contemplar Todo o estado De São Paulo Avalia Por outro lado Registro no estado De São Paulo Pode deixar A lista de aplicação Do exame Temos casos De cidades Com baixo índice De aprovação E talvez isso mereça Ser avaliado No caso de registro Tivemos 250 inscritos 36 classificados Para a segunda fase E apenas Dois aprovados Tem uma função social Em mantê-la Por ser uma região Carente do estado Mas é preciso avaliar Porque se o aluno Da rede privada Está entrando Em medicina Ele conseguiria Ir até São Paulo Ou Sorocaba Questionado sobre As regiões norte E sul do país Freitas Neto Lembra que No primeiro caso A retomada Da aplicação Das provas Em capitais Dependeria De análise Como taxa De concluintes Do ensino médio Além da projeção Sobre o número De candidatos Que se aprovados Efetivamente Fariam o curso Na universidade Que tem camp Em Campinas Limeira E Piracicaba Já sobre a área azul Ele conta Que a universidade A área sul Ele conta Ele conta Que a universidade Já realizou Uma pesquisa Em Santa Catarina E aparentemente Não há interesse No deslocamento Dos candidatos Para a região De Campinas Fizemos contato Com escolas Redes de professores E temos estudos De anos anteriores Apesar De implementação De propostas Que visam elevar A inclusão social Na Unicamp O coordenador Da Conveste Acredita que a Unicamp Manterá faixa De 80 mil inscritos No vestibular Em 2018 Foram contabilizados 83 mil 700 candidatos Record Após alta De 14% Sobre o ano anterior O cronograma Do vestibular De 2019 Deve ser definido Até 2019 E as alterações Só serão efetivas Efetivadas Melhor dizendo No caso Que recebam aval Da Câmara Deliberativa Da Comissão Informou Freitas Neto Eles estão encurtando Cada vez mais A distância Antigamente Essas pessoas Teriam que Prestar vestibular Saíram de qualquer Confins Para ir Por exemplo Até Campinas Onde ficava a central Hoje as coisas mudaram Para melhor E a gente quer realmente Que cada vez mais As pessoas estejam Bem classificadas Para fazerem O seu vestibular De uma forma melhor De uma forma mais abrangente A gente espera De coração Que a classificação Desses estudantes Estejam sempre Equivalentes E é uma incoerência Do nosso querido governo Do estado de São Paulo Lá vou descer a lenha Do PSDP Mas eu tenho que falar isso Na condição de professor A gente sabe Existe aquela apostilinha Se aquela apostilinha Quando foi criada Que eu acho que vai até cair Agora no ano que vem Ela falou que ia globalizar A educação No estado de São Paulo Por que isso não acontece Em registro Ah porque lá É uma Uma região carente E daí Se o estudo é o mesmo Se a verba é a mesma Se a distribuição É a mesma Para todo mundo Inclusive A comida da escola Que é a mesma Hoje o menino Do estado de São Paulo Ele tem um café da manhã De qualidade Ele tem uma merenda De qualidade E por que Há essa discrepância Em relação Olha só Pouquíssimos aprovados Aí na região De registro Porque a carência Mas se o tratamento É o mesmo Se a educação É a mesma Por que isso acontece Eis a questão Eis a situação Que nós estamos vivendo Na nossa situação Contemporânea Aí no nosso querido Estado de São Paulo Que poderia E é A nação mais rica A unidade federal Mais rica Do estado De todas as unidades federais Do Brasil Nas 27 E não sei por que Cargas d'água Ainda acontece Essa discrepância Muito grande Por que? Porque existe uma coisa Chamada Progressão continuada Em que o aluno Mesmo não sabendo Ele passa E aí O nosso país Vai dar um passo Para frente E dois para trás Na educação Sobretudo aqui No estado de São Paulo Que começou com essa ladainha Há mais de 20 anos Começou em 1997 E até hoje Eles não corrigiram Esse grande erro Que eu considero Um erro gritante Na história da nossa educação Uma pena Olha o prefeito André Pessuto Deixa eu ver Essa notícia aqui Recebeu no gabinete A visita do gerente regional Do INSS O Bruno Veronese Para discutirem As ações de implantação Do projeto INSS digital No município A nova modalidade De atendimento Facilitará A vida dos segurados Da previdência social Que buscam atendimento Os processos Se tornarão Todos eletrônicos E a parceria Entre a administração Municipal E INSS Também vai possibilitar Uma maior agilidade Nas respostas Aos pedidos Dos benefícios Outra vantagem Do INSS digital É a tramitação Eletrônica Do processo Que pode ser acompanhado Pelo segurado O processo O projeto INSS digital É a base De um processo Mais amplo Cujo objetivo É facilitar A vida do cidadão De forma Que tenha acesso Aos benefícios E serviços Do INSS Sem precisar Se deslocar Até a agência Comentou Bruno Veronese Estamos trabalhando Para viabilizar Mais este benefício Para os nossos munícipes A implantação Do INSS digital Proporcionará Mais eficiência Aos processos Realizados Pela previdência Social Já sinalizei O favorável A implantação Do projeto Em breve Assinaremos O contrato Esplanou O prefeito André O encontro Na prefeitura Contou ainda Com a presença De Mara Amaral Assessora Do deputado Itamar Borges O que é O INSS digital Consiste na construção De um novo fluxo De atendimento Para aumentar A capacitação E a capacidade Da autarquia De reconhecer direitos Os pilares do projeto São do projeto Eletrônico Do processo eletrônico Agendamento E concessão De benefícios Pela internet Para o segurado Ou por meio De entidade representativa Que tenha celebrado Acordo de cooperação Técnica Com o INSS E a distribuição Das demandas Entre as unidades O que a gente espera Senhor prefeito André Pessuto Aliás Eu já cansei De convidá-lo aqui O senhor vai E ainda continua Sendo convidado aqui É não dificultar Para aquele coitadinho Que não tem Um computador em casa Que não tem acesso A internet Imagina a situação De um casal De idosos Que o computador Morde ele Que o celular Morde ele Então Esse é o sério problema Então Esse negócio De digitalizar tudo É uma coisa Meio delicada Meio delicada Porque as vezes O pobrezinho Não sabe nada Aí chega lá Um pilantra qualquer Ô filho Você pode fazer isso Para mim O cara vai lá E passa a perna No vozinho Então Eu não sei Se isso é uma coisa Benéfica para a cidade Aliás Se o senhor Estiver nos acompanhando Neste momento Vem aqui falar A respeito disso Que a gente vai ficar Muito satisfeito Aliás É o que eu sempre digo A prefeitura Ela tem que estar Sempre próxima A população Porque aí As críticas são menos E o que eu sempre digo Aos prefeitos Aos vereadores Andem na cidade Ouçam a população Não mandem representantes Falar sobre vocês Porque senão Muitos representantes Despreparados Vão fazer um desastre Como aconteceu A semana passada Lá com a comissão Do Capo Santos E de todo o pessoal Lá Aquele desastre Que aconteceu Daquele advogado Que falou Falou E não falou nada E deu no maior Bafafá No maior B.O. Então a gente Sempre aconselha Os prefeitos Os vereadores Venham aos veículos De comunicação Prestem contas Daquilo que vocês Estão fazendo Porque senão As críticas Vão continuar E cada vez mais E vocês sabem Que isso compromete Uma reeleição Então nesse caso A IDNSS também Tem que ver Se não é uma coisa Muito ruim Até para as pessoas Que não tem Acesso à internet A inclusão digital No Brasil Não é 100% Em Fernandópolis Também não é Também não é Muita gente Não tem internet Em casa Teve que cortar Gasto em casa Teve que cortar a internet Eu digo isso Porque eu sou professor De escola pública E a gente sabe Perfeitamente Quando a gente passa Um trabalho A gente passa em grupo Porque aquele coleguinha Já não tem mais A internet em casa Então é complicado Então vamos pensar Isso muito bem Se é benéfico Ou não Para a cidade Aliás O nosso programa Continua de portas abertas Para o senhor prefeito André Pessuto E também para os senhores Vereadores Ok Vamos para a penúltima Olha só O projeto ReciclaSC Entre os meses De julho A dezembro De 2017 Arrecadou Mais de R$ 1.100 Para a Santa Casa De Jales Anteriormente Os materiais Eram descartados E não tinham valor Algum Para a instituição Após a implantação Do projeto Eles passaram a ser Vendidos Para a reciclagem De acordo com o gestor De higiene E conservação Laércio Fação Também idealizador Do projeto Os objetivos São para incentivar Os colegas de trabalho A praticar a reciclagem Ajudar a instituição Com os valores Arrecadados E principalmente Contribuir Com o meio ambiente O provedor Júlio Ferreira Apoia a ideia O colaborador Laércio Teve uma excelente Iniciativa Foi através dele Que outros colaboradores Começaram a separar O lixo reciclável Dentro da instituição É uma maneira De ajudar O meio ambiente E a nossa Santa Casa A Santa Casa Incentiva os colaboradores A praticar a reciclagem Através do cantinho Da reciclagem Que está instalado Em diversos setores Da instituição Facilitando a separação E coleta de materiais Mais do que justo Isso aí já era coisa Para ter sido feito Há muitos anos E a educação Aqui no Brasil Para a reciclagem Ela anda a passos De tartaruga bêbada As pessoas não sabem Separar o lixo É humanamente Incompreensível Como que as pessoas Ainda tem essa mania Pegou a garrafa pet Isso em casa Amassa Coloca numa sacolinha O óleo A mesma coisa Enfim Saiba separar o lixo Desde 1991 Ou seja Há 26 anos 26 anos Que a gente bate Nessa mesma tétua E as pessoas Ainda insistem Em jogar comida Misturada com outras coisas E não sabem Separar o lixo E nessa Santa Casa As pessoas Deveriam dar exemplo E agora estão dando exemplo Com essa separação Do lixo O que é fundamental Para garantir Uma melhoria No meio ambiente O meio ambiente Fica muito melhor Quando acontece isso Agora mesmo Eu estava vindo aqui Para nós fazermos o nosso informativo Canal 10 E eu passei Perto de um terreno baldio Tinha dois tubos de televisores Olha só que absurdo Jogado num terreno baldio Isso aí pode causar Um sério problema ambiental Quer dizer Lá no Japão Onde as pessoas Utilizam o elétrico e o eletrônico Como se fosse uma coisa descartável Já existem lugares adequados Para isso E aqui Nós ainda não temos Quer dizer Ainda continuamos A passo de tartaruga bêbada Não dá para entender Olha a Secretaria de Educação Do Estado de São Paulo Divulgou esta semana O resultado do Saresp Sistema de Avaliação E Rendimento Escolar Do Estado de São Paulo Realizado em 2017 Para as redes municipais De ensino Os dados oficiais Da avaliação Mostraram que diversas escolas Da rede municipal De Fernandópolis Estão acima da meta esperada Algumas delas Por exemplo Alcançando 241 pontos De média Em matemática Número bem acima da média Que é 225 pontos Já no português A maior pontuação Do município Foi de 232 Superando a média De 200 Estabelecida Pelo sistema Para a Secretária Municipal De Educação Flávia Rezende Os números positivos Mostram o comprometimento Da administração municipal Com a educação Através da proposta De ensino Oferecida nas escolas Que visa estimular os alunos Proporcionando Uma melhor aprendizagem Acreditamos que a avaliação É de grande importância Para o desenvolvimento Dos nossos estudantes E também Para acompanhar o rendimento Das escolas Por isso Reativamos o SARESP Que há mais de dois anos Não era realizado no município E com certeza É uma grande ferramenta De trabalho Parabéns a todas as escolas E alunos avaliados Que se destacaram Na prova Comentou Flávia O SARESP É uma avaliação externa Da educação básica E tem como objetivo Produzir informações Consistentes Periódicas E comparáveis Sobre a situação Da escolaridade básica Na rede pública De ensino paulista Visando orientar Os gestores do ensino No monitoramento Nas políticas voltadas Para a melhoria Da qualidade educacional Além do bom rendimento Nas escolas Na avaliação do SARESP A rede municipal De ensino Comemora importantes resultados Dentre eles A aquisição de mobiliários Para diversas unidades escolares De Fernandópolis Que passaram a contar Com novos equipamentos E também acessórios Que proporcionarão Melhorias Tanto para os docentes Quanto para as crianças A rede municipal Também ganha Uma nova escola Em 2018 Localizada no bairro Universitário O centro municipal De educação infantil Áurea Lucie Raveli Paione Que já recebe Os alunos Do ensino infantil Em período integral Além da nova escola A rede municipal De educação E reinaugura Duas instituições Que estavam em precárias Condições de uso A nova EMEI Renato Zoc Situada na avenida Angelo Delgros 525 no Jardim Boa Vista E a nova EMEI Leontina Conceição Siqueira Sartinha Localizada na rua Leonildo Alvise 261 No bairro do estádio Ô, ô, pera aí, pera aí Quem mandou essa nota Aqui pra nós Oeste Prefeitura Ô, senhor assessor Do prefeito O senhor não anda Em Fernandópolis, não? Olha só A escola Leontina Conceição Siqueira Sartinha Não está localizada Na rua Leonildo Alvise Sabe onde está localizada? Olha só Na rua Paraíba Então o senhor aprende Geografia Se quiser Eu dou até uma Eu dou até uma aula de geografia Pro senhor, tá bom? Pega lá o Google Maps Aprende a localizar E não coloca coisa errada não, tá? Ô, troféu abacaxi Pra assessoria da prefeitura, hein? Rua Leonildo Alvise Onde? Ô, Walter Tem escola agora na sua casa aí? Só falta, né? Só que você abriu Gente Olha, se mandar um troféu abacaxi Pra esse povo Vai sobrar abacaxi Leonildo Alvise É na rua Paraíba, rapaz Esquina com Américo Messias dos Santos Lá no Antigo Césio Onde eu já trabalhei, inclusive Olha, sinceramente falando, hein? Que falta de formação Olha, troféu abacaxi Pra assessoria aí da prefeitura Continuando O ensino fundamental também se inovou Através da extensão da EMF Coronel Francisco Arnaldo da Silva Com a implantação de oito salas de aula Para alunos do primeiro ano Que já atende as crianças da rua O Manuel Marques Rosa No Jardim Santa Helena Antigo CMTMO Olha, a gente tem que dar essa bronca Porque, afinal de contas Tá falando de educação Né? E, sinceramente falando Quando coloca o endereço errado De uma escola Tenha paciência, hein, prefeitura Tenha paciência O que a gente vai falar agora? É, vamos pro diz que paz, meu caro Ege Olha, você está com desânimo Você está com tristeza Diz que paz Uma palavra amiga Para todas as horas de sua vida Você vai ligar neste número Que é o 3462-3227 Ou acessar DisquePaz.com.br Todos os dias Uma nova mensagem Para você Meu caro Ege Nesta segunda-feira de carnaval Nós não temos nada Para comemorar É Zerigudum daqui Zerigudum dali A gente volta daqui a pouquinho Com o noticiário policial Supermercado Pessoto Flex Muito mais moderno E com amplo espaço No alto atendimento Você encontra tudo O que precisa rapidinho Aqui você sempre tem Muita qualidade E uma equipe Com muito bom gosto Para atender você Cliente amigo Venha conhecer A nossa cafeteria E saborear o Ice Coffee Um delicioso pão de queijo Além do suco detox O Pessoto Flex Tem um açougue Sempre com as melhores carnes Na feirinha Você tem frutas, legumes e verduras Sempre fresquinhas Na padaria Os melhores bolos Pães E verdadeiras delícias Com o mais variado cardápio No Pessoto Flex Você tem um amplo restaurante Também para fazer Suas confraternizações Pessoto Flex Qualidade E ótimos preços Em um só lugar O barato É aqui Precisando de dinheiro Fácil e rápido RealCred Venha para RealCred Empréstimos para aposentados E pensionistas Do INSS Na RealCred Você tem crédito Consignado Com a melhor taxa E fique atento Na dica Que a RealCred Vai te dar Se você vai reformar Construir ou comprar Não compre a prazo não Compre à vista Com o crédito Consignado Do INSS Da RealCred Assim Você fará O melhor negócio Confira os planos De crédito Consignado Do INSS Que a RealCred Tem para você E também Com financiamento E refinanciamento De carros Potos E caminhões É rápido É fácil É RealCred Avenida Milton Terra Verde 989 do Centro RealCred Big 173463 3291 RealCred Desde 2003 Com você Quando você pensa Em posto de combustíveis Você pensa Posto Boa Vista Pradição Qualidade E atendimento De primeira Gasolina Etanol e diesel Com a qualidade Ipiranga Posto Boa Vista Tem loja de conveniência 24 horas Na Avenida Ângelo Del Brasi 57 Posto Boa Vista O seu carro Agradece Autoposto Boa Vista O melhor caminho É aqui Na churrascaria Boa Vista Você tem o melhor Rodízio De toda a região Há 26 anos Atendendo E atendendo bem Com o ambiente Climatizado As melhores carnes Acompanhado De buffet De saladas Pratos quentes Guardições diversas E também Com o melhor Marmitex Da cidade Além do rodízio Você tem aquela Bebida geladinha E agora A churrascaria Boa Vista Vai até você Com mais uma Grande novidade Buffet completo Com rodízio Para sua festa De aniversário Casamento Confraternização De empresa E eventos Em geral O melhor rodízio Da região Na sua casa No salão Ou na chácara Ligue Farco Álvaro Zonta 17997679628 Ou na avenida Anjo Del Grossi Número 73 No Boa Vista Surrascaria Boa Vista O melhor rodízio É aqui Vai praticar esportes? Passe da Esporte U A loja que incentiva A prática de esportes Temos a melhor loja Em roupas Tênis Chinelos Bolas Luvas Mochilas Moda Fitness E muito mais para você Na Esporte U Você tem o melhor atendimento Qualidade Preço baixo Não importa o esporte Que você pratica Aqui você encontra O melhor para o seu esporte Futebol Ciclismo Academia Luta Basquete Natação Tênis E todos os esportes Que você mais gosta A Esporte U Fica na Rua Brasil 2040 no centro Esporte U Porque a vida Pede sempre mais A Casa de Carnes do Pardal Só trabalha com carnes Inspecionadas E selecionadas Para sua segurança E para o seu paladar Mais requintado Temos bebidas Carvão para churrasco E mercearia Venha conhecer Nossa Linguiça Cuiabana Casa de Carnes do Pardal Na Rua Pernambuco 3630 Vamos que vamos cantar Telefone 3442-3141 Em Fernandópolis Casa de Carnes do Pardal A melhor da região Quem fala É o churrasqueiro Casa de Carnes do Pardal Vamos lá rapidão Para o noticiário policial Olha A Polícia Militar De Volta Poranga Prendeu um homem armado Durante patrulhamento De Força Tática No bairro Gleba Urbana A equipe avistou Um indivíduo Pela Avenida Marginal O qual foi abordado E identificado Como MFM De 38 anos Durante conversa Ele entregou A equipe De Força Tática Um revólver Calibre 32 E munições Que estavam em sua posse Guardada Em sua residência Diante dos fatos Foi dado voz de prisão Por posse ilegal De arma De fogo Sendo conduzido A Central de Fragantes Onde a autoridade policial Tomou ciência dos fatos Ratificando a prisão Onde foi arbitrado A fiança Ficando M A disposição Da Justiça Uma operação conjunta Das Polícias Civil e Militar Acabou com a folia De traficantes De Cardoso Cinco pessoas Foram presas Entre elas Uma adolescente De 15 anos Companheira De um dos homens Foram apreendidos Quase 2 kg de drogas E a maior quantidade De maconha Além de cocaína E crack A ação Contou com o apoio De policiais Da região De Votuporanga E do canil Da companhia de operações Especiais Da PM Caep De Rio Preto Foram cumpridos Seis mandatos de busca Com encontros de drogas Em três lugares O Votuporanga Tudo Apurou que um dos presos É apontado pela polícia Como líder do tráfico De Cardoso A suspeita É que a droga Apreendida Seria vendida Na cidade E região Durante o carnaval Um comerciante Mais um que dançou Olha só Um comerciante De 44 anos Fugiu Após agredir E ameaçar Dois advogados Que foram até O seu escritório Na presença De oficiais De justiça A fim de remover Seus bens Por ordem judicial O caso aconteceu No bairro Boa Vista Em Rio Preto Segundo o boletim De ocorrência Dois advogados E Lins Vieram até Rio Preto Representando um cliente Que ganhou uma decisão Judicial Contra o comerciante Após a justiça Determinar que fosse feito O arresto E remoção De qualquer bem disponível Em posse do homem Acompanhados De duas oficiais De justiça Os advogados Foram até o escritório Do comerciante Que ao ser informado Da decisão Passou a ironizar A presença Dos profissionais Desmerecendo a decisão Judicial E negando-se A aceitar O seu cumprimento Ainda segundo o registro Ao informar O homem De que seu veículo Uma caminhonete Modelo Honda CRV Preta Seria levada Ele passou a ficar Agressivo Expulsando os quatro De sua sala E puxando um dos advogados Pelo braço Em seguida O comerciante Ameaçou buscar Uma arma em seu carro Para atirar Contra os envolvidos Momento Em que começou A agredir os advogados Com socos Fugindo em seguida Com sua caminhonete Os advogados E oficiais Registraram Um boletim De ocorrência De ameaça E lesão corporal Contra o homem Que deverá ser localizado Pela polícia E aí a coisa A coisa vai ficar Mais fedida Do que estava Para este comerciante Então é meio complicado A gente tem que Não pode resistir Ao que a lei Determina Enfim Não vamos discutir Aqui o que aconteceu Realmente Mas está aí Ele tinha que cumprir Ordem Manda quem pode Obedece quem tem juízo Neste país Olha Durante o patrulhamento Preventivo Ostensivo A pé Na atividade Delegada Os policiais militares Cabo Edivaldo E Cabo Malavase Detiveram JBS Esse nome Essa sigla é complicada De 37 anos Ele saiu de um estabelecimento Comercial de Volta Poranga Onde havia furtado Olha só Ao ser indagado Acerca da nota fiscal Do produto Ele acabou confessando Que havia furtado Pela loja de utilidades Foi dado voz de prisão E com representante Da loja apresentada No primeiro DP Onde após assinar O termo de compromisso Ele foi liberado A disposição da justiça E o produto subtraído Devolvido a loja Ele já é conhecido No meio policial Pela prática de furtos Na área central E na semana passada Já havia sido conduzido Para a delegacia Por outro furto consumado Quer dizer Ele foi Assinou o termo circunstanciado E está solto E JBS E JBS Está tudo certo Quer dizer Tem tudo a ver Vamos para a penúltima Olha só Um homem de 51 anos Morador de Pimenta Bueno Em Rondônia Desapareceu Na quinta-feira Em Rio Preto Segundo o boletim De ocorrência GS Saiu de sua cidade Na segunda-feira Com destino a Ribeirão Preto E posteriormente São José do Rio Preto Onde faria exames No hospital de base Na manhã de quarta-feira O homem chegou então A Rio Preto E internou-se No mesmo dia GS Sofre de ataques De convulsões Quando dorme E precisava fazer exames Para descobrir a causa Ainda segundo o registro O homem teve alta Às 10 horas Na quinta-feira E avisou a família De que embarcaria de volta Para casa Na noite de sexta-feira Desde então Ninguém teve mais notícias Do seu paradeiro Na quinta-feira O advogado da família Descobriu que GS Havia sido preso Em Pontes Lacerda No Mato Grosso Por tentativa de estupro Dentro do ônibus Em que voltava Para casa O bacharel Ficou sabendo Da informação Pela própria família Do homem Que contou Que no final Do ano passado Ele havia implantado Uma prótese De silicone No lugar do genital Devido a problemas De ereção Deixando o local Volumoso Como ele sofre De convulsão A família alega Que ele pode Ter agarrado A vítima Na tentativa De pedir ajuda O que provocou A prisão Por tentativa De estupro O advogado Vai entrar Com as medidas Necessárias Para pedir a liberdade Do homem Que confusão É, ficou confusão Não vamos nem fazer Um julgamento precipitado Mas vai que Sei lá Enfim Não vamos comentar Isso aqui não Olha, a polícia Deixa eu ver aqui A polícia militar De Fernandópolis Prendeu um homem Flagrado Com quatro tijolos De maconha Segundo o registro Durante o patrulhamento De força tática Pela avenida Liderio Greco Os policiais Se depararam Com dois indivíduos Do lado de fora De um veículo Os quais Ao perceberem A presença Do policial Demonstraram Um certo nervosismo Motivo pelo qual Os policiais Decidiram abordá-los No veículo A polícia militar Encontrou Em cima do banco De passageiro Quatro tijolos De maconha Que chorados Um deles Um homem de 29 anos Assumiu Que a droga Seria sua O suspeito Foi preso Em flagrante E permanece À disposição Da justiça Bem pessoal Logo após A vinheta Do canal 10 Você fica com o quadro Falando com a doutora Tirando todas as suas dúvidas Com a doutora Natália Argentão Ela que é fisioterapeuta Psicoterapeuta comportamental E terapeuta natural E hoje Falando sobre mais Um assunto muito importante É com você Natália E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.